Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa que terá como intenções pelas aulas de Manuel e Cisária, Caetano e Oscarina e também pela saúde e recuperação de Donizete e Mendes de Oliveira. Esta é uma missa de bodas de casamento. Em clima de festa, nossa comunidade se reúne para louvar e agradecer a Deus aos dons que nos concede continuamente. Vamos louvá-lo com este casal que hoje celebra sua bodas de ouro junto a seus familiares e amigos. Ao celebrarmos a Eucaristia, memória da morte e ressurreição do Senhor, passamos a aprender a amarmos sempre mais e fazer do amor a lei de nossa vida. Fiquemos todos aqui em pé para receber nossa procissão de entrar. Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade pra viver no Teu amor Pra fazer Tua vontade pra viver no Teu amor Eis-me aqui, Senhor O Senhor O Senhor é o pastor que me conduz Por caminhos nunca visto me enviou Seu chamado é sempre abendu, salve-nos E por isso respondi Aqui estou O Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade pra viver no Teu amor Pra fazer Tua vontade pra viver no Teu amor Eis-me aqui, Senhor Uma boa noite a todos e a todas Boa noite Com muita alegria nós estamos aqui para essa boda de ouro Nós queremos acolher aqui hoje o Padre Dimas Que já foi dessa paróquia, dessa comunidade Alguns anos atrás Descubriu até uma escola que estava perdida aí Que diz que era Falei, tá bom, vamos lá já Fica aí, né É uma alegria estar aqui Ajudou Deus e viste nessa construção também aqui, né Dessa comunidade É também do Caminho Neocatecumenal Como o casal está se lembrando e vários aqui Quem é do Caminho Neocatecumenal levantando o ar? Que beleza A gente acolhe também cada um de vocês Uma alegria A gente estar junto Então que Deus nos abençoe E vamos acolher O casal que comemora então Os 50 anos da vida matrimonial Acolhê-los junto com a sua família Seu Martinho, Dona Linda A gente estar junto com a sua família 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 Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz Deus nosso Pai O amor de Jesus Cristo nosso Senhor E a comunhão do Espírito Santo Estejam com todos vocês Bendito seja Deus Reconheçamos nossas falhas Nossos pecados Nem sempre amamos o suficiente Como Deus nos ama Nem sempre somos fiéis Aos compromissos assumidos Na vida matrimonial Na vida presbiteral Na vida de batizados Peçamos perdão a Deus Amém Amém Senhor que vieste chamar Os corações arrependidos Verdade 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 De nós Verdade 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 De nós Ó Cristo que viés de chamar os pecadores humilhados, Verdade, Verdade, Verdade de nós, Verdade, Verdade, Verdade de nós. Senhor que intercedeis por nós, Junto a Deus Pai que nos perdoa, Verdade, Verdade, Verdade de nós, Verdade, Verdade, Verdade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, Herdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Dê-nos glória ao Senhor que nos ama. Glória a Deus nos altos céus, Paz na terra aos seus amados, Glória a Deus nos altos céus, Paz na terra aos seus amados, Deus é Pai, nós nos louvamos, Adoramos, bendizemos, Damos glória ao Vosso nome, Vossos dons agradecemos, Glória a Deus para os céus e paz aos seus amados, Glória a Deus nos altos céus e paz aos seus amados, Glória a Deus nos altos céus e paz aos seus amados, Glória a Deus nos altos céus e paz aos seus amados, Glória a Deus nos altos céus e paz aos seus amados, Glória a Deus nos altos céus e paz aos seus amados, aos teus amém Oremos faça sua oração a Deus faça uma peça especial pelo seu Martinho e pela Dona Lina Pai Todo-Poderoso olhai com bondade este casal Martinho e Lina juntamente com os filhos com os familiares que geraram pelo bem que praticaram em sua longa vida e como confirmastes em admirável sacramento as primícias de seu amor abençoai os frutos de seus longos anos por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém ouçamos o que Deus quer falar Leitura do Livro dos Gênesis O Senhor Deus disse Não é bom que o homem esteja só vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves dos céus e trouxe-os a Adão para ver como o chamaria Todo o ser vivo teria o nome que Adão lhe desse E Adão deu o nome a todos os animais domésticos a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão Quando este adormeceu tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne Depois da costela tirada de Adão o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a Adão E Adão exclamou Desta vez sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem e por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e ele se unirá a sua mulher e ele será uma só carne Palavra do Senhor Graças a Deus Louva e bendita o seu ovo é o Senhor Louva e bendita o seu ovo é o Senhor Louva e bendita o seu ovo é o Senhor Louva e bendita o seu ovo é o Senhor Bendita o seu ovo é o Senhor Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem Louva e vende com a sua fé o Senhor Louva e vende com a sua fé o Senhor Comigo entrandecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou Louva e vende com a sua fé o Senhor Louva e vende com a sua fé o Senhor Contençoe a sua face e alegrai-nos E o vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido E o Senhor o libertou de toda angústia Louva e vende com a sua fé o Senhor Louva e vende com a sua fé o Senhor Louva e vende com a sua fé o Senhor Louva e vende com a sua fé o Senhor Louva e vende com a sua fé o Senhor Louva e vende com a sua fé o Senhor Louva e vende com a sua fé o Senhor Não vai impedir com a sua fé, o Senhor Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos Por isso, revestimos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência Suportando vós uns aos outros e perdoando vós mutualmente, se o tiver queixa contra o outro Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também Mas, sobretudo, amais vós uns aos outros Pois o amor é o vínculo da perfeição Que a paz de Cristo reine em vossos corações A qual fosse chamados como membros de um só corpo Em sede, agradecí-los Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós Ensinai e admonestai-vos uns aos outros com toda sabedoria Do fundo dos vossos corações Cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças Tudo o que fizeres, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo Por meio dele, dai graças a Deus O Pai, palavra do Senhor Graças a Deus Fiquem todos em pé para clamar o Santo Evangelho Aleluia 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 Ó Senhor, tuas palavras são espírito e vida As palavras que tu dizes vêm em tensão de eterna vida Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas o que põe em prática a vontade do meu Pai Que está nos céus Portanto, quem ouve estas minhas palavras E as põe em prática É como um homem prudente Que construiu sua casa sobre a rocha Caiu a chuva Vieram as enchentes Os ventos deram ponta a casa Mas a casa não caiu Porque estava construída sobre a rocha Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimo Padre Gabriel Para Santa Rita de Cássia Agora que faz parte da nossa comunidade de Santa Teresinha Caríssimo Martinho e Lina Com os filhos Com os filhos, os netos Já tem desneto também? Quero eu desneto? Três? Tem dois aqui Mas tem três aqui Só que não está mais aqui Que beleza Está no Japão Ah, virou japonesa Que beleza A gente vem entrando na processão Fica feliz Dos frutos Desta vida De cinquenta anos Que é uma graça especial E a palavra de Deus Diz ali Que aquele que constrói sobre a rocha Vem chuva, vem vento, tempestade A casa é firme Teve muita chuva aí Muita tempestade É? O casamento de vocês foi onde? Na Igreja Nossa Senhora do Carmo Quem que era o padre? O Frei Nascio O Frei Nascio Que Deus o tenha Depois dos vinte e cinco anos E foi eu que estive aqui com vocês Vinte e seis anos Eu não lembro mais Eu estou vinte e cinco anos atrás Eu estava brincando Daqui a pouco eu vou dizer Mas nós não vamos fazer trinta O tempo passa, né? Mas a maravilha é esta Testemunhar Hoje nós somos privilegiados Eu agradeço o convite Que você fez insistentemente Me lembrou Me lembrava De estar aqui Agora que o Gabriel passou essa incumbência De dizer algumas palavras Eu fico feliz de estar aqui Agradecendo a Deus E ser testemunha Dessa trajetória de vida Do Martinho e da Lila Essa luta Esse combate Com muitas dificuldades Quando ele estava O Donizete ainda está internado O Donizete E essa perseverança Essa perseverança Esse combate E num mundo que não acredita mais nisso Por isso que é importante Vai ficando cada vez mais Uma coisa rara O matrimônio por toda a vida Na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Amando-se Respeitando por toda a vida E isto Que sustenta A sociedade A vida Saudável da sociedade Depende da família Se a família Não transmite Os valores Fundamentais Não é a escola Que vai transmitir Não é a sociedade Não é a televisão Muito menos Então a família Ainda é O lugar principal De formar Pessoas de bem De formação de caráter De formação De amor De compaixão De solidariedade Eu também tive a felicidade De participar Das bodas de outros Meus pais Eu ainda era seminalista Mas pude estar lá E eles foram E eles foram Para nós Que éramos Treze filhos Ainda somos nove Foram ali gigantes E esta festa Para nós Era muito importante Esta solenidade Hoje é um dia especial Caiu muito bem Vocês celebraram hoje Esses cinquenta anos Dentro da solenidade Do coração De Jesus Que é a expressão Do amor De Deus Deus é amor O salmo Nós cantamos Quão suave É o Senhor E esse amor Que é Deus Se materializa Pode ser Apalpado Na união conjugal No matrimônio Do Martinho da Mina Nesse comandante Esse heroísmo E muito mais Ainda sendo pessoas Da agricultura Eu digo O agricultor É um herói Porque Não há incentivo Nenhum Do poder público Né Para aqueles Que vivem ali Produzindo O alimento Que nos dá vida Então Vocês São abençoados E o Senhor Nos convida A isto A viver Esta comunhão Com ele Ele nos fez Para isto Ali desde O Gênesis Ele fez Os nossos Pais Chamou Adão Para Adão Dar nome Às criaturas Aos animais Adão Não achou Ninguém De acordo Com ele E o Senhor Deus Eu profundo Sou no Adão E tirou A mulher E Adão Diz Agora sim Esta É Carne Da minha carne Osso Dos meus ossos Ela será Mulher Porque foi Tirada Do homem E o homem Deixará Pai E mãe Se unirá Sua mulher E os dois Serão Uma A sua carne Então O matrimônio A vida Conjugal Já está presente Lá nos primeiros Capítulos Da escritura No Gênesis Que é uma necessidade Ninguém foi feito Para viver Sozinho Para viver Isolado Ninguém se realiza Sozinho Nos realizamos Nos dando Ao outro Saindo De nós mesmos E a união Conjugal É isto É um sair De si Para amar O outro Se completar Com o outro Ser uma Só carne Com o outro E esse é o mesmo Mistério De Deus Deus também Nós celebramos A pouca Santíssima Trindade Mostrando que O próprio Deus É uma comunhão De pessoas Deus Não está isolado Solitário Deus também É família São É um único Deus Em três Pessoas Distintas Por isso A família Cristã É Sacramento Da Santíssima Trindade É presença No mundo Da Santíssima Trindade E aí Que nós Só podemos Compreender A família A partir Da fé Claro Que o mundo Não compreende Não aceita Né E a família O casamento Fica uma coisa Relativa A união Fica uma união Até Que a morte Osuna Já cantava O poeta Relativiza Tudo Porque não é Uma coisa Racional Não é Por critério Humano Vem de Deus E só Pela fé Sem fé Você se Aguentava Essa parada De cinquenta Anos Não dava Não dá Não dá Eu Eu sou padre Daqui a pouco Por trinta e cinco Anos Por fé Por mim mesmo Já Nem tinha Chegado É Milagre de Deus O Gabriel Também Já teve Cinco Então é Por fé Sem fé Que eu consigo Agredar a Deus E na fé É que nós Vivemos Como diz A segunda Leitura Amando Respeitando Usando De misericórdia Suportando Com amor Dando graça A Deus Não é Sem dificuldades Com dificuldades Assumindo Cada dia A cruz Mas A cruz Gloriosa Do Senhor Ressuscitado A cruz Que dá vida A cruz Que nos leva Ao céu E a eternidade Porque A casa A pequena Igreja Que é a família Igreja De miniatura Está Assentada Está Sobre a rocha E a rocha Jesus Cristo E a pedra Que os construtores Rejeitaram Mas é Eleita e preciosa Aos olhos De Deus Então Jovens Adolescentes Os que se preparam E Os que se sentem Chamados A esta locação De constituir Família Sabem isso Que é na fé É apoiados Em Jesus Cristo Antes de tudo Tem que casar Com o esposo Fiel Que é Jesus Cristo Isso se dá No nosso batismo Por isso Tem que desenvolver Viver Esse batismo E cada vez mais A família Cristã O casal Cristão É o Verdadeiro É o protagonista Principal Da evangelização A evangelização Hoje Sobretudo É feita Através Do casal Cristão Da família Cristã Nós estivemos Há pouco De novo Lá Numa jornada Do caminho Catecumenal No jubileu De ouro Em Roma Do caminho Catecumenal Em Roma E lá o Papa De novo Enviou famílias Enviou comunidades Para evangelizar Lugares Que a igreja Praticamente Não existe Que a igreja Encontra Muita dificuldade Dentro da própria Roma O Papa Enviou comunidades Para estar Naquelas paróquias Ali Às vezes Na região Até no centro De Roma São igrejas Bonitas Lindas Mas hoje Que viraram Museu É mais igreja Para ter Um concerto De música Clássica Tem pouquíssima Participação Litúrgica O cristianismo Nós fomos A paróquia Que estava lá O Padre Davi Parece que vai sair De lá O Padre Davi Estava morando Na paróquia Da periferia De Roma Paróquia longe E ali É o desafio De evangelizar Havia Um grupo Ali De famílias Italianas Que estavam ali Em missão Na Áustria Uma missão Delicada Um país difícil Mas famílias Inteiras Um casal Tinha 12 filhos Que está em missão Na Áustria Na Áustria Diz que é terrível A gente Aqui A gente Sente Essa indústria Da multa Mas na Áustria Passou fora Da faixa Multa E paga a multa No dia seguinte Se não pagar Dobra Se não pagar Dobra De novo O casal A menina Estava no cinto De segurança Atrás O cinto incomodou Ela puxou Para o lado A polícia Viu Parou o carro Multado Então é terrível A situação O italiano É mais largadão Igual nós Ele falou Para nós Aqueles Nós não estamos Assim Assustados Com isso Então cultura É difícil Fria A família É fundamental Que Deus abençoe Vocês Por esta linda Maravilhosa Vocação Por ter mantido Firme Esta Missão Que Deus Confiou Louvado Seja o Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Agora nós Vamos Pedir que o casal Venha Aqui na frente Para que a gente Possa Fazer a renovação Do compromisso Que eles assumiram Há cinquenta Há cinquenta Há cinquenta anos Atrás Lá na igreja Do Carmo Não é? Então tenha essa alegria De poder renovar Nesse momento Nesse santo compromisso Nesse aniversário De bodas De ouro Recordando O dia feliz Em que unistes A vossa vida Com o vínculo Insolúvel Do sacramento Do matrimônio Quereis Renovar agora Diante de Deus Aquele santo Compromisso Para que esse Propósito Seja reafirmado Pela graça Divina Ele vai ao Senhor As vossas preces Então nesse momento Faça sua prece A Deus Lembrando do casal Martinho e Vila Lembrando de todos Os casais aqui presentes Bendito sois Senhor Por que por vossa graça Recebi Lina Recebi Lina Por minha esposa Bendito sois Senhor Bendito sois Senhor Porque por vossa graça Recebi Martinho Recebi Martinho Por meu esposo Bendito sois Senhor 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 Porque na alegria E na tristeza Porque na alegria E na tristeza Sempre contamos Sempre contamos Com a vossa presença Com a vossa presença Nós vos pedimos Nós vos pedimos Continuai Continuai Ajudando-nos Ajudando-nos A conservar A conservar Fielmente O nosso amor O nosso amor Para sermos Para sermos Dignas testemunhas Dignas testemunhas Da aliança Da aliança Que fizeste Que fizeste Com a humanidade Com a humanidade O Senhor Vos guarde durante Todos os dias Da vossa vida Nas vossas aflições Seja o vosso consolo Na prosperidade A vossa assistência E conserve o vosso lar Na abundância De suas bênçãos Por Cristo Nosso Senhor Amém Agora nós vamos receber As alianças Bendita Estou Maria Entre todas As mulheres Maria Bendito é o fruto Maria O fruto Do teu vermente Jesus Maria Tu acreditaste Vossas for Como é que amamos O Senhor Vem a mim Vem a mim Vem a mim Mas como é que amamos O Senhor Vem a mim Vem a mim Senhor, aumentai e santificai o amor desses vossos filhos e aqueles que um dia entregaram um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, cresçam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lina, esta aliança é sinal de que amo você e continuarei sendo fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir esta promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Martinho, esta aliança é sinal de que amo você e continuarei sendo fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir esta promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de pão. Muito bem. Nós faremos agora, número 15, aí do folheto, as preces da Assembleia. Irmãos e irmãs, invoquemos a misericórdia de Deus, que por amoroso desígnio de sua vontade, quis instituir o sacramento do amor, o matrimônio. Pai Santo, dignar-vos no lar de bênção este casal, Martinho e Lina, que comemora 50 anos de casamento. Rezemos ao Senhor. Rebomai, Senhor, o amor de vossos filhos. Pai Santo, ajudai este casal a cumprir por toda a vida a aliança do amor que prometeu. Rezemos ao Senhor. Renovai, Senhor, o amor de vossos filhos. Pai Santo, fazei que estes vossos filhos se esforçam por seguir sempre o Evangelho de Cristo. Rezemos ao Senhor. Renovai, Senhor, o amor de vossos filhos. Pai Santo, concedei que todos os casados se transformem em testemunha de vossos amor. Rezemos ao Senhor. Renovai, Senhor, o amor de vossos filhos. Pai Santo, iluminai os jovens para que vejam no matrimônio a realização de vossos amor. Rezemos ao Senhor. Renovai, Senhor, o amor de vossos filhos. Faça também, faça você o seu pedido particular a Deus, em voz alta ou no silêncio do seu coração. Lembra de algum casal que está precisando da sua oração. Ouvi, Senhor, o clamor do seu povo. O Senhor sabe o que está passando em nossa mente, em nosso coração nesse momento. Ouvi, o clamor do seu povo. Abençoa cada vez mais o nosso casal Martinho e Lina, que comemora 50 anos da sua vida matrimonial. Abençoa toda a sua família, que continue sendo um exemplo do teu amor no meio do mundo. Olha por todos os que pediram as nossas orações. Olha por aqueles que nós prometemos de rezar por eles. Olha por todos os falecidos da nossa comunidade. Lembramos de Acuna José Maria, falecida esta semana. Dê a todos os falecidos descanso e paz. Livra-nos de todas as armadilhas do inimigo. Tudo isso te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santados, vamos colocar agora aqui no altar, pão e vinho. Vamos se transformar no corpo e no sangue de Jesus para o alimento do casal, para o alimento de cada um de nós. Com o pão e o vinho, ofertamos a vida deste casal e de todos os casais, com suas alegrias e dificuldades, realizações e tropeços, cantemos. A mesa santa que preparamos, nós que se elevam a ti, ó Senhor, o pão e o vinho, frutos da terra, Por um trabalho, carinho e amor, recebem, Senhor, recebem, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, paz, mães e filhos, diante do altar. A nossa oferta, em nova festa, a nossa dor, vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. Tua vontade, tua vontade, vem, confatura, é só saber, reunir, partilhar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. A mesa santa que preparamos, nós que se elevam a ti, ó Senhor. E o pão e o pão e o vinho, frutos da terra, tudo o trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, paz, mães e filhos, diante do altar. A nossa oferta, a nossa oferta, em vossa festa, a nossa dor, vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Aceitai, ó Deus, estas oferendas de ação de graças pelos vossos filhos Martinho e Lina, que viveram unidos cinquenta anos na sinceridade da fé e esperam alcançar da vossa bondade os dons da unidade e da paz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever e é nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-nos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. A união do homem e da mulher que celebramos no sacramento do matrimônio é imagem do vosso amor de Pai. De fato, por amor criastes o homem e a mulher e na vossa bondade os elevastes à dignidade de filha e filhos vossos. Sempre de novo nos lembrais o mandamento do amor, distintivo de todos os vossos filhos e filhas. Sinal permanente do vosso amor é o sacramento do matrimônio, que santifica o homem e a mulher, para que possam participar da vossa eterna caridade. Unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos aclamamos, Pai querido, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, 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 o Senhor é santo Sobre a terra O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo Em ti o que vem Em nome do Senhor Depende do que vem Em nome do Senhor Osana 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 Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito A fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E programamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Vinde, Senhor Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Vinde, Senhor Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição Do nosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença Em você vir Recebem, ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós o seu corpo e o seu Espírito Lembrai-nos, ó Pai, da nossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Pedro Luiz E todos os ministros do vosso povo Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Familiários do Martinho, da Irma, de todos nós De todos os que partiram desta vida Acolhiam junto a vós na luz da vossa face Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós nos pedimos Tente piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos Santa Rita de Cássia Santa Terezinha E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concederemos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A vós, Deus Pai, todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Ave, 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 ave Ave, 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 ave Com amor, com muita confiança em Deus Rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas me trai-nos do mal Amém Casal Fandino, frente do Otávio Nós nos louvamos e bendizemos Deus, Criador de todas as coisas Que no princípio criastes o homem e a mulher Para constituírem uma sociedade de vida e amor E também vos agradecemos, Senhor Porque vos dignastes abençoar o casamento dos vossos filhos Martinho e Lina Para ser uma imagem da união de Cristo com a igreja Olhai com bondade para eles E como preservastes sua união Em meio a alegrias e tristezas Assim renovai nele sempre a aliança nupcial Aumentando a caridade E reforçando os laços da paz Afim de merecerem receber sempre a vossa bênção Na companhia dos filhos Dos netos, bisnetos e de todos os amigos Por Cristo, nosso Senhor Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos rio Vamos deixar momentos de paz para o final Também momentos de dar um abraço no casal Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus que tirás o peitado do mundo vem de verdade de nós o reino de Deus que tirás o peitado do mundo dai-nos a paz dai-nos a paz Senhor a vossa paz Felizes os convidados e as convidadas para a ceia do Senhor eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno que ele fez em minha morada mas dizem com a sua palavra que sereis salvos por que o sangue Cristo nos bate para o meu pé amém 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 Amém. Hoje desejo saciar nossa fome de paz, acolhei-me no coração. Aonde iremos nós, aonde iremos nós, tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós, somos filhos teus, tu és o verdadeiro santo de Deus. Amém. Toda a verdade falei, feito o pão que eu deixei, o meu fogo na mesa. Hoje desejo estar outra vez entre vós, acolhei-me no coração. Aonde iremos nós, aonde iremos nós, tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós, somos filhos teus, tu és o verdadeiro santo de Deus. Teu sangue deixei ficar, feito o vinho no altar, em Belém, minha vida. Aonde iremos nós, aonde iremos nós, aonde iremos nós. Aonde iremos nós, somos filhos teus, tu és o verdadeiro santo de Deus. Minha promessa, teus pecados, teus pecados, teus pecados, teus pecados, teus pecados, teus pecados. Reparai o caminho, hoje desejo fazer minha igreja crescer. Acolhei-me, acolhei-me no coração. Aonde iremos nós, aonde iremos nós, tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós, aonde iremos nós, somos filhos teus, tu és o verdadeiro santo de Deus. Aonde iremos nós, somos filhos teus, tu és o verdadeiro santo de Deus. Aonde iremos nós, somos filhos teus, tu és o verdadeiro santo de Deus. Amém. Amém. Podem sentar um pouquinho para mensagem, homenagem. Em nome dos meus pais e também de toda a minha família, quero agradecer aos pais que vieram aqui, para exigir essa cerimônia, essa celebração de 50 anos. Agradecer também a comunidade do Catecumenal que faz presente também, a toda a comunidade de Nossa Senhora Aparecida, todos os amigos, todos os parentes que estão aqui. Nós gostaríamos de agradecer. E, pai e mãe, nós temos uma pequena homenagem dos filhos para fazer. Nossos filhos, gêmeos, noras, netos e bisnetos, agradecemos a Deus por vocês terem dado este sim um ao outro perante Deus há 50 anos. Através do sacramento do matrimônio, o sim da fidelidade que mesmo a grandes tribulações, sofrimentos e fortes tentações, Deus os conservar unidos um ao outro. Queremos agradecer por terem estado aberto à vida, o qual trouxe ao mundo os seus oito filhos. Certamente tiveram que ouvir muitas chacotas pela quantidade de filhos, privados de pensar em si próprio, trabalharam muito para podermos sustentar e educar. Os muitos sim e os muitos não, os acertos e os erros, suportando a rebeldia e desobediência dos filhos, souberam proporcionar muitas alegrias também. Os pais acertam e muitas vezes também erram, mas garanto que sempre foi querendo o bem dos seus filhos. Jesus fez nascer a igreja para nos ajudar, porque muitas vezes não sabemos o que dizer, o que fazer em relação a esposa, esposo, filhos, netos, bisnetos, enfim, ao próximo. E isso vocês sempre buscaram essa igreja e nos educou nesta fé, indicaram o caminho que nos leva à verdadeira felicidade e continuam a nos indicar. O pai sempre nos corrigiu com firmeza e muitas vezes com palavras duras, e a mãe sempre ao lado para nos ajudar. São exemplos porque continuamente ainda buscam a Deus e provam que Ele faz milagres. E quantas mudanças em nossa família. O perdão, o diálogo, os jantares em família e os momentos de oração com a família também. Sabemos que sentes a falta de teu filho, Donizete, por não estar aqui presente. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e os confortará. Hoje, pai e mãe, queremos te dizer que somos uma família mais unida, onde um ajuda o outro no que precisa, nunca deixando desanimar. Obrigado por tudo que fizeram e fazem em nossas vidas, e que possamos continuar sempre com os nossos almoços e jantares em família. Sempre com muita barriguinha, né pai? Levanto isso para sempre. Ensinando a nós, vossos filhos, gêmeos, noras, netos e bisnetos. Nós o amamos muito. Que Deus os abençoe hoje e sempre, com carinho de toda a família. Ainda tem mais uma homenagem ainda, pai. Peço licença aos filhos, minha esposa e filha também. Ficou a mim incumbido de passar essa homenagem para vocês. Espero que dê para ouvir. Amém. 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 nessa celebração, por isso me faço presente através desta pequena carta. Sou testemunha de que Deus tem sido fiel na vida de vocês. Hoje vocês podem celebrar 50 anos, não porque esses anos de vida matrimonial foram alicerçados na vossa força pessoal, mas porque o Senhor ajudou-nos. Ajudou-nos através da igreja, nossa mãe, e através de uma comunidade de irmãos, na qual eu também pertenço. Como Deus conhece a nossa fragilidade, Ele nos dá muitas ajudas. Que o Senhor continue abençoando vocês e toda a vossa família. Rezo por vocês. Únume espiritualmente nesta celebração, através da bênção apostólica que vos concede o Papa Francisco, através da esmolaria apostólica. Um abraço grande. Rezem por mim, Davi. Então, o Padre Davi mandou essa bênção do Papa, que diz, Sua santidade, Francisco, concede com todo o coração a desejada bênção apostólica a Martinho Leme de Oliveira e Lina de Souza Oliveira, ao comemorarem os 50 anos de matrimônio. Invoca por intercessão de Maria Santíssima a abundância das graças divinas. 8 de junho de 1968, 2018. Aplausos. 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 Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Voltais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora Aparecida Voltais por nós Santa Teresinha Voltais por nós Gostaria de dar uma palavra? Pode sentar um pouquinho Mãe, eu também quero agradecer a Deus Por estes momentos aqui Desta celebração Que há cinquenta anos Às cinco horas da tarde Peguei nosso Senhor do Carmo Aonde eu pude estar tomando essas bênçãos do Senhor Na presença do Rei Inácio Aonde eu pude dizer esse sim E assumir esse compromisso com Deus Aonde eu pude dizer esse sim A Deus receber linda com minha esposa Para viver toda a minha vida Nos momentos difíceis e nos momentos bons Então hoje eu dou essa graça a Deus Porque se eu estou vivendo cinquenta anos Não é porque eu sou um santo para ela E nem ela é uma santa para mim Mas esse amor de Jesus Cristo O qual eu prometi A Ele Que eu viveria O tempo que Ele me desse de vida Neste amor Então esse amor de Jesus Cristo Que tem me conservado Todo esse tempo Esses cinquenta anos Junto com a minha esposa Então eu dou muita graça a Deus E já falei que não é porque eu sou um santo E nem ela é uma santa para mim Mas esse amor de Jesus Cristo Como diz o Salmo Quem nos separará do amor de Cristo Nem a angústia Nem a tripulação Nem a perseguição Nada nos separa Então é isso que eu digo Então também Não é fácil Todo o que já chegou a ter cinquenta anos Os casais que já completaram Porque com certeza Tem esse amor de Jesus Cristo Porque sem esse amor de Jesus Cristo Nós não conseguiremos Porque a gente que tem cinquenta anos Sabe quanta dificuldade tem Para um casal viver junto Cinquenta anos Porque há muitas coisas Que nos Querem tirar dessa vida Desse caminho Porque o maligno não quer Que a família se Viva em comunhão Ele quer destruir todos Se não viver em oração Como nós também Que rezamos todos os dias Todos os dias Nós temos a minha oração Desde a hora que vamos comer Dormir Levantar Temos a minha oração Porque senão O maligno pode Nos transviar dessa vida Então esse é o testemunho Que eu quero falar Eu quero agradecer a Deus Por tudo isso E agora também Eu vou confirmar No mais da firmão Que já estou indo falando Agradecer a todos vocês Que me vieram participar E compartilhar Esse amor de Jesus Cristo aqui Todo esse povo de Deus Que vieram hoje Agradeço a todos vocês Todos que estão aqui E todos os filhos Também meus Que estão aqui Tenho oito filhos E só está apartando um Mas é pela força maior Não é porque ele não quis estar aqui Então pela força maior Ele não está aqui também Todos meus filhos Meus netos Meus bisnetos Agradeço a todos Que fizeram Essa companhia comigo E com a minha esposa E agora também Terminando aqui Também nós vamos Descer ao salão E convido todos também Que tem um lanchinho lá E um refrigerante Estão todos comitados Obrigado 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 Agradecer aos padres Também Que se não é um padre Não teria celebração O padre Gabriel Que aceitou esse convite Para observar conosco E o padre E também Que é nosso amigo Comunidade Há muitos anos Também A gente está aqui Para mim É uma rua também Obrigado Então nós vamos Abençoar Uma bênção especial Para o dia de hoje Pedir ao padre Dimas Que também Me acompanhe Nessa bênção Depois de cada invocação Vamos responder Amém O Senhor esteja Convosco Ele está No meio de nós Que Deus Pai Todo-Poderoso Vos conceda A sua alegria Amém O Filho Unigênito De Deus Com sua misericórdia Esteja ao vosso lado Na alegria E na tristeza Amém O Espírito Santo Derrame Sem cessar A caridade Em vossos corações Amém Amém E a todos Vós aqui reunidos Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Abençoe-vos Abençoe-vos Que também São pedras Importantes Fundamentais Abençoe-vos Nas nossas comunidades Amém 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 Que o casal Amém 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 Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Que o marido e mulher tenham força de amar sem pedida. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças abritam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que o marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciume não bate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Que o ciume não se traiam nem traiam seus filhos. Que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura com cheio e calor. Que o ciume não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciume não se traiam nem traiam θела. Abençoe a senhora família também. Abençoe a senhora que o ciume não se traiam. Obrigado. 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 Boa noite! 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 Abençoai Senhor a nós, abençoai também todos esses alimentos, abençoai as nossas famílias, os nossos casais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém! Amém!